Natália Mendonça me chamando agora no Balanço Geral, a chuva forte que caiu ontem é aparecida, me dá as imagens, me dá as imagens, olha aí, é aquele viaduto da BR-153 que fica lá no início, né, perto daquela fábrica de biscoito, bem no início ali do anel viário com a BR-153. Choveu, amiga, isso aí ficou inundado, carro boiano, pedestres ali tentando sair, foi um Deus nos acuda. A Natália, inclusive, está no viaduto que ficou completamente alagado. Natália, como é que está a situação nesse momento aí que você está agora? Muito boa tarde. Oi, Aloares, boa tarde para você, para quem nos acompanha. A gente está aqui bem embaixo do viaduto, o pessoal está fazendo uma limpeza aqui nas bocas de lobo que ficam aqui embaixo, porque o que aconteceu? Como choveu demais ontem, a terra aqui das laterais começou a desabar, desceu, a gente até vê aqui no chão bastante terra ainda, isso vai ser limpo, o pessoal está fazendo uma limpeza para que a chuva de hoje que está prevista para acontecer hoje não cause novamente esse transtorno. Vou conversar aqui no primeiro momento com o Edmar, ele estava passando aqui na hora em que essa chuva começou, Edmar, de onde você estava vindo? Quando estava voltando para casa, como é que foi o susto aqui? Porque foi de uma hora para outra, né? Foi rápido demais. Ao momento que eu adentrei na rotatória, na direção aqui do viaduto, a água estava pouca, 10 a 20 centímetros de água. A fila de carro estava um pouco grande e logo à frente um veículo deu pane, apagou. Quando apagou, paramos todo mundo. Porque é isso que todo mundo pergunta, né? Se viu que a água estava alta, por que que entrou? Na verdade não estava tão alta. Não estava alta, na água não estava alta. Aí no momento ficamos aguardando o veículo da frente prosseguir. Não prosseguia, a água começou a subir. Entrar no veículo, entrar no veículo, entrar no veículo. Eu falei, e agora? O que eu faço? Quanto tempo? Não, foi prazo de 5 minutos para a água já estar no teto do veículo. Tinha como ir pra frente e nem voltar? Não pra trás, lado nenhum, tudo lotado de veículo, lotado, lotado. Bateu o desespero? Nossa, e agora o que eu faço? Tentei abrir a porta, a porta com a pressão da água não abria. Levei o pé com a mão na fechadura, na porta, que abriu a água, acabou de adentrar tudo. Eu saí por baixo da água, bebendo água suja e consegui sair fora do veículo. Quantos veículos também ficaram na mesma situação? A média de 5 a 6 veículos aqui no meio. Como é que tá seu carro hoje? Nossa, o carro ficou todo cheio de barro, capim, água. Foi guinchado através do guicho até a minha casa. O carro tá lá, tem que levar pra oficina que deve ter entrado a água. Deu pane, ficou apitando a água no motor, parte elétrica toda danificada. Um susto tremendo pra quem passava aqui na hora. Por isso, a Prefeitura de Aparecida de Goiânia tá tentando trazer uma solução mais rápida, já prevendo essa chuva. Vou conversar aqui com o Carlos Renato, superintendente de obras. Qual é a previsão pra hoje, de terminar tudo isso hoje, porque vem mais chuva, né? Bom dia, Aloares. Bom dia a todos os telespectadores da TV Record. Sim, nós estamos aqui desde cedo, né? Desde as seis e meia da manhã. A gente fazendo a limpeza na galeria, nas Bocas de Lobo. Não só aqui do local. Também da bacia que alimenta essa rede. Lembrando que ontem foi uma chuva típica, né? 81 milímetros, assim, num período de 50 minutos ou menos. Felizmente o rapaz tá aqui, né? Não aconteceu nada mais grave. Dano material é muito ruim, né? Mas você pensa, né? Realmente a gente tá atento. O Prefeito Vilmar determinou que a gente não só aqui dê manutenção, mas também nos outros pontos de possíveis alagamentos. O pessoal fala que aqui, geralmente, até fica ali um pouco alagado. A gente sabe que se trata de uma baixada, né? Toda a água aqui da lateral vem pra cá. Mas desse jeito foi a primeira vez que aconteceu. Exatamente. A gente tem aí, junto com a Defesa Civil e com a SEMA, monitorado todos os pontos de aparecida. E esse aqui ainda não tinha entrado, assim, no nosso radar como um local de possível perigo. Como o rapaz aí falou, 10, 12, 15 centímetros, até normal, pela quantidade de chuvas e o local aqui. Agora, o que aconteceu ontem realmente foi um caso atípico. Bom, esse trabalho deve ser finalizado ainda hoje, porque tem previsão de chuva pra agora à tarde. A gente olha pro céu, pra cá o céu tá bonito. A gente vê um céu azul com nuvens, mas pra lá, João, o João tá mostrando agora, o céu já tá fechando, ou seja, vem uma pancada fora. Exatamente. A nossa resposta é muito rápida. Nós estamos fazendo aqui a manutenção imediata, pra que isso não aconteça hoje, novamente, amanhã. Porém, paralelamente, o Prefeito Vilmar, junto com o Secretário Mário Vilela, determinou que nós também elaborássemos uma nova estratégia aqui, um novo dimensionamento dessa galeria, não só daqui, mas também em outros pontos da cidade. Excelente. Obrigada pela participação. Lóris, a gente pede até desculpa pra quem tá em casa, por causa desse barulho, mas é esse caminhão aqui, que na verdade é uma grande máquina, que vem com essa mangueira aqui, ó, pra dentro das bocas de lobo, e consegue sugar tudo que tá ali dentro. Aí vai pedra, vai terra, grama, capim, enfim, tudo que tem aqui, eles conseguem sugar com esse caminhão, com a força desse caminhão, por isso esse barulho tão alto, pra realmente desobstruir tudo, pra que se chover tão forte quanto choveu ontem, essa água possa ir embora e não fique parada aqui, porque a sensação de quem fica numa situação como essa é muito ruim. Ruim, ruim e inexplicável, porque no momento você não sabe se fica ou se vai. Sai do carro, se pede ajuda? É muito complicado, imagina uma pessoa que estivesse com criança dentro do veículo nesse momento, o que que seria de uma mãe ou com um pai com a criança nesse momento dentro do veículo, numa enchente dessa? É o que ele falou, né, tudo muito rápido, em questão de três, cinco minutinhos ali, a água subiu de uma vez. É o que a gente fica se perguntando, né, mas se viu a água, por que que entrou, na verdade, a história não é bem assim. A gente escuta quem passou por uma situação como essa e, na verdade, a água estava baixinha, mas como os carros foram parando, o volume de água aumentou demais e aí ficou todo mundo preso, causando essa situação que a gente viu nos vídeos registrados ontem. Oloares. Natália, só para que o telespectador possa situar, olha pra você, me dá as imagens de ontem, me dá as imagens, olha aí, ó. Essa parte que a Natália está, ficou ali toda coberta, tá vendo lá o teto de um carro? Teve um carro lá que foi, cobriu quase que totalmente o veículo, lá na frente, outros dois veículos também ali boiando, né, ficou toda inundada aí. Natália, a gente consegue ter uma noção de até onde a água foi, olhando agora do ponto de vista de onde você está? Daqui não tem marcas. Oi, Edmar, você que estava aqui ontem, você consegue dizer assim, mais ou menos, até que altura do seu corpo essa água foi? Bom, a água, no momento mais crítico, ela chegou a mais de dois metros. Passou da sua altura? Mais de dois metros, pode ver, verificar, nasceu mais de pelo veículo. O veículo já estava submerso. É o que você disse, que quando você conseguiu sair do carro, parece que você estava dentro de um rio, você teve que sair nadando. Nossa, muita água, e a água muito barrenta, muita dificuldade para sair. É, pelo que ele diz, cerca de dois metros de altura. Olhando aqui, essas estacas que ficam aqui embaixo do viaduto, o caminhão vai passar, a gente vê até uma marquinha ali em cima daquele desenho de uma caveira, enfim, provavelmente é essa a altura da água de ontem. Né, Edmar, aquela marca que a gente vê ali seria a altura da água? A água, a água chegou até aquela marca. Vou tentar atravessar aqui, é para o que ficou mais tranquilo, o pessoal de casa tem uma noção, Lolares. Vou parar aqui do ladinho. Ó, eu tenho, gente, 1,67 de altura. Realmente, praticamente os dois metros que ele citou aqui. Desesperador, né? Você sair de um carro, e é o que ele disse, imagina você estar ali atrás com um bebezinho, uma criança, até que você tira todo mundo de dentro do carro e o pensamento sempre, preciso salvar a minha vida e estou perdendo um bem tão precioso, um bem valioso, que é um veículo, né? Ele vai ter que correr atrás de manutenção, de resolver esses problemas, e aí fica aquela pergunta, a culpa é de quem numa situação como essa, né? E ele vai correr atrás, viu? Olha aí, obrigado, Natália. Natália trazendo aí, então, pelo que o secretário falou para a Natália, esse ponto agora é novidade, né? Não tinha sido registrado um alagamento tão grande quanto esse. Agora, Natália, só a limpeza das galerias aí vai ser suficiente ou eles vão ter que tentar ampliar essa galeria para evitar outros alagamentos? Eu vou tentar atravessar aqui de novo, João, vamos aproveitar agora que deu um tempinho aqui. Deixa eu te fazer mais uma pergunta que o Loares está perguntando, se só essa limpeza aqui é suficiente ou tem mais alguma coisa aqui ao redor que precisa ser feita? Ali no cantinho, João, eu tinha falado para você antes, a grama, né? A gente até vê as estacas ali que foram colocadas para segurar essa grama, ela desabou e veio parar aqui embaixo, ali é tudo terra. Uma chuva forte como essa, a gente sabe que escorrega, continua caindo terra. Só essa limpeza aqui é suficiente ou o que mais deve ser feito aqui ao redor? Sim, nós estamos dando a manutenção, como eu falei anteriormente, na bacia, na bacia hidrográfica daqui, da região, da Vila Maria, do Polo Empresarial, aqui do Cândido de Quedas, Queiroz, a gente vai também dar uma manutenção nessas galerias adjacentes aqui. Longe de eximir a responsabilidade da prefeitura, mas a gente também pede para a população que não jogue lixo nas ruas, que não jogue, porque isso também contribui de sobremaneira para esse alagamento. A gente pede que as pessoas deixem áreas permeáveis no quintal da sua casa. Assim como nossos avós deixavam antigamente um pé de fruta, o que é que acontece hoje? As pessoas, assim que conseguem, constroem sua casa, conseguem um habite da prefeitura. A primeira coisa que ela faz muitas, sem generalizar, é claro, é concretar aquele quintal. E isso realmente, a água vai procurar um lugar para escoar. Geralmente, vem para essas baixadas, esses locais que tem esses declives, a galeria às vezes também não suporta, porque a gente sabe que fica terra ali, coisas que são da natureza mesmo. A gente continua acompanhando essa limpeza aqui, Oloares torcendo para que hoje dê tudo certo, o céu está fechado, previsão de mais chuva para agora à tarde, e o motorista também, a gente torce para que faça a sua parte, não encare a correnteza, não encare as enxurradas, aquele espaço que está cheio d'água, porque realmente é muito perigoso. Obrigado, Natália, trazendo informação de Aparecida de Goiânia. É o início do Anel Viário, ali com a BR-153, onde ficou totalmente alagado na chuva de ontem. Obrigado, viu, Natália? Obrigado, Natália.